Música Eu sei o que eu Teu Filho amado para nos salvar E perdoar na cruz morrer Pelos meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei glória Virei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Eu choose Ele está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ah, 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 ah